Você está com o erro SC545 na sua Ricoh 3710SF? Assista esse vídeo e veja uma possível solução. Fala galera, aqui é o Marcio Nogueira e no vídeo de hoje vou trazer para vocês uma possível solução do erro SC545 na sua Ricoh 3710SF, um modelo que é multifuncional. Bom, essa dica também se aplica a outros erros relacionados ao fusor, como o SC542, 543, 544, é que no vídeo específico agora para vocês aqui eu estou com o erro SC545. Bom pessoal, mas para eu mostrar para vocês a solução desse defeito, bom, mas para eu mostrar essa dica para vocês, não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente aqui, a gente que sempre está trazendo esse conteúdo de valor para vocês aqui, então ajuda a gente a crescer esse canal aqui também. Bom, e se você também não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Bom, e já vamos já direto à dica que eu vou mostrar para vocês. Observe no painel da máquina a mensagem SC542, chamada de assistência técnica. Bom, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, a gente aperta o botão da casinha para voltar à tela inicial, então em sequência a gente aperta o botão C107 e o botão verde, que é o Start, então a gente vai entrar no SP menu. Então a gente vai selecionar o primeiro item do lado direito ali, Engine Service Setting. Então a gente vai descer até a segunda página e observe que o segundo item da primeira coluna ali é Fuser SC Reset. A gente pressiona essa opção e dá um OK. Então a gente pode dar um exit até sair do modo de serviço, então a gente vai precisar reiniciar a impressora. A gente aguarda a impressora reiniciar. Observe que agora a impressora já retornou sem o código de erro e já está realizando uma impressão. Bom pessoal, vocês viram ali como fazer o reset dessa mensagem de erro. Se o erro persistir na sua impressora aí, verifique sua rede elétrica, porque muitas vezes uma oscilação de energia, ela começa a apresentar esse tipo de erro. Ou se ela continuar apresentando de forma recorrente e sua rede elétrica estiver OK, pode ser que você esteja com um problema na sua unidade fusora ali. De repente é interessante você fazer uma manutenção no fusor, fazer uma verificação da lâmpada do fusor ou de repente do termistor do fusor ali, conforme o erro que ela for apresentando é referente a um dos componentes do seu fusor. Bom, e se essa dica foi útil para você, não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Se quiser conversar com a gente, tem as nossas redes sociais, arroba o cara da impressora lá no Instagram. Tem o nosso site também que está passando aqui embaixo. Bom pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo.